Luiz Carlos Raul, um minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores, hoje voltarei a ser eleitor na parte da tarde, para eleger o novo presidente da casa. O que eu espero que o novo presidente, seja quem for o escolhido, não traga os seus problemas pessoais, seus problemas familiares, seus problemas políticos e morais para a presidência da casa, como aconteceu recentemente. Manchando, maculando o poder legislativo brasileiro. É inaceitável que alguma pessoa, um deputado federal, se disponha a ser candidato à presidência da casa que tenha problemas com a justiça, que tenha problemas éticos e morais. É inadmissível. Por isso, vai o alerta para os 17 candidatos, que mais está parecendo uma torre de Babel, pela falta de liderança e direcionamento desta casa. Espero que no dia de hoje tenha sabedoria, grandeza, para que a Câmara possa sair maior, que ela possa crescer nesse processo. Isso vale para todos os 17 candidatos e que Deus abençoe a Câmara dos Deputados, que tenha o melhor resultado possível. Muito obrigado.